O que vai entregar para Chevron, Serra? Pode me filmar! Serra está entregando o petróleo do país para Chevron! Serra está entregando o petróleo do país para Chevron! Serra se vendeu para o mercado internacional! O que vai entregar para Chevron? A gente está entregando o viado! Nós provamos o requerimento convocando o senhor... ...que você é a região da repressão do seu... Está aqui, está aqui o Zé Maria, aqui! Proibiu ele do membro! Não é o ministro, não deixa ele falar não! Deixa o Zé Maria! Ele vai ser ouvido! Eu vou apresentar em toda a exceção, como eu faço na comissão de DT, e fonte de... Ontem mesmo eu fui publicado pela oposição, porque aprovei o requerimento, por ano prazo, de se explicar sobre o... Eu fui publicado pela oposição, pelo PSDB, que eu vi que o Ministério Público entrou com um questionamento, com a ONDA, com o presidente Absurdo, dizendo que ela não cumpriu o artigo 167 da Constituição Federal, que estabelece que ela não pode abrir créditos e tentar ser aprovação que existe, isso é inexistente! Ontem eu provei, provei ontem, e hoje eu fui publicado pela oposição, que agora foi pelo... Eu sou do meu governo! Agora vocês... Então, essa comissão, essa comissão, porque ele não delibera nada, isso é um... O opositor, o Dizenberg e os outros, que eu ficar discutindo isso, até pra postergar a ida pro plenário, eu vou contar, ele é o titular! Ele é titular! Como é Humberto Costa, é titular! Como é Lindeberg, é titular! Todos podem discutir! Não! Não! Ela é ela que pode discutir! Todos os senadores podem discutir! E outra coisa, eles deviam estar lá discutindo, esse projeto, até pra postergar a ida pro Senado, pro plenário, que esse projeto foi tirado do sete do plenário, e a ser votado! O Renan deu 40 dias pra se discutir! 45 dias! Nós vamos cumprir os 45 dias! Dá direito de discussão! Tá certo? Eles podem discutir isso lá! Posso estar errando a ida! A Diana aí...